E dividia estes apoios em duas dimensões. Uma dimensão para fazer face ao impacto que a seca tem sobre o nosso território e sobre alguns territórios em concreto. E por isso mesmo, e como forma de mitigar os efeitos dessa mesma seca no rendimento aos agricultores, o Governo está em condições de poder apresentar um apoio à produção no valor de 200 milhões de euros para todo o país, assegurando a cobertura das quebras de produção registadas, 24 e em 25, a dois anos. É uma medida que nós consideramos da maior importância, que terá inevitavelmente maior impacto em regiões mais afetadas, como é o Algarve e o Sudoeste Alentejano, mas que vai ser aplicada em todo o território nacional, na justa medida que esses efeitos assim se façam sentir. Ainda dentro destes apoios para mitigar o efeito da seca, criámos uma linha de crédito de apoio à tesouraria no montante de 50 milhões de euros, com taxa de juro zero. E, portanto, servirá também, mais uma vez, para ajudar os agricultores, face aos encargos que têm, a poderem ultrapassar as debilidades que decorrem de uma eventual quebra de rendimento que decorra das quebras de produção que advêm da seca que se faz sentir nos territórios já mencionados. O segundo pacote de apoios que quero mencionar diz respeito ao reforço dos apoios ao rendimento. E a primeira medida é uma medida para baixarmos o imposto do gás óleo agrícola para o nível mínimo permitido na diretiva comunitária, uma redução de 4,7 cêntimos por litro para 2,1 cêntimos por litro, ou seja, uma descida de 55%, o que equivale a um montante anual de 11 milhões de euros. E também quero partilhar convosco que a portaria que regula este apoio já está assinada pelos colegas das Finanças, a quem quero reiterar o nosso agradecimento e que nos próximos dias estará operacionalizável para que possam usufruir deste desconto imediato. O segundo, a segunda medida tem a ver com o reforço de 60 milhões no primeiro pilar do plano estratégico da política agrícola comum nos apoios à produção para assegurar que as candidaturas nos regimes ecológicos, nomeadamente na agricultura biológica e na produção integrada, sejam totalmente feitos, os pagamentos sejam totalmente cobertos relativamente àquilo que era a expectativa criada pelas regras comunitárias. Basicamente, houve por parte do IFAP uma comunicação menos feliz que falou antes do tempo sobre um corte de 35% e de 25% e o que posso dizer é que, por um lado, nem o pacote ainda estava fechado porque há um sistema que nos permite, dentro do próprio pacote, ir buscar aquilo que não é utilizado noutros eco-regimos, mas, por outro lado, entender o Governo para criar condições para ir ao encontro da expectativa e da vontade dos agricultores de poderem ter práticas mais sustentáveis do ponto de vista agrícola com o Orçamento de Estado, criar uma medida excepcional que nos permita fazer isso mesmo. Por outro lado, e a terceira medida neste pacote, diz respeito a um reforço de 60 milhões de euros no segundo pilar da PAC, no desenvolvimento rural, para podermos, durante o mês de Fevereiro, pagar a totalidade das candidaturas às medidas de ambiente e clima.